Estamos aqui no Shopping Pátio Mix, porque a partir da próxima terça-feira vai começar aqui a Feira do Neném e da Gestante. Por isso hoje nós vamos conversar com o Leonardo Piscinati, que é coordenador da feira, e vai nos explicar melhor como ela vai acontecer. Bom dia, Leonardo! Você pode falar pra gente como vai acontecer a feira e que produtos as pessoas vão encontrar aqui? Olá, bom dia a todos. Bom, a Feira do Neném e da Gestante já roda o Brasil todo, é um evento consagrado, no qual reúne no mesmo local, tudo pra gestante, pra criança e a moda até 14 anos. Então ele vai conseguir achar móveis, roupas das mais diversas, roupas da estação agora do frio, sapatos, acessórios, bolsas, kit berços, enfim, uma variedade de produtos com diversidade e novidades pra que elas possam encontrar tudo no mesmo lugar. E Leonardo, como as pessoas, as pessoas precisam se preocupar na questão dos protocolos, como está essa questão aí, como a feira tem se organizado dessa maneira? É, nós temos nos adaptados desde o ano passado, realizando esses eventos, e aí tivemos treinamento e tem todo um processo. Tem a higienização das mãos, tem o controle de pessoas, tem o feripressão, você tem o distanciamento, você tem a área mais aberta pra evitar e o ar passar também tranquilamente, você tem menos paredes pra as pessoas conseguirem ter uma circulação melhor. Então, e também o tempo de duração. Antigamente a feira era de 6 horas, hoje elas são de 12 horas, então ela começa muito cedo às 9 da manhã, no horário do shopping, e vai até às 20 e 30 no mesmo horário do shopping, de terça a domingo, só domingo que é mais curtinho, que começa uma da tarde e vai até às 20 e 30. Então o aumento desse tempo também permitiu que a gente pudesse não ter aglomeração, e caso, no momento que a gestante chegar ou a família chegar, porque todos estão convidados, você tem uma sala de espera na próxima imitação, que pode esperar um pouquinho, caso estiver cheio, porque a gente dá números de pessoas. Mas o espaço é bem grande e a gente consegue, por metro quadrado, respeitar esse distanciamento e aumentou o número de pessoas de visitante. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que com certeza é do interesse de todo mundo que vai estar visitando a feira. Fala como estarão as ofertas de preço na feira do neném da gestante. Sim, esse é um momento bem interessante. A gente tem umas redes sociais que a gente vai postar, inclusive, fazer lives e postar os preços da feira quando tiver montada. A gente está fazendo uma prévia já, mas são tudo 100% da fábrica. Então são produtos com menor valor, que a pessoa vai poder comprar tranquilamente, tem uma economia muito grande. Lembrando também, tudo 100% algodão. Trabalhamos com produtos sem fios, 200 fios, 300 fios, 400 fios para cima, espuma da NASA, muita novidade. E também eles dividem. Tem estande que divide até 10 vezes sem juros. Então, além de econômico, você consegue comprar maior quantidade, com tamanhos diferentes para aproveitar esse preço. Inclusive a feira vende para as clientes, as mamães do estande, mas também os lojistas ou quem quer empreender futuramente pode também comprar em atacado. Porque o preço realmente é muito bom. Obrigado. Obrigado.